Fala galera, tudo bem? Pra você que ainda não me conhece, tá chegando agora no canal, eu sou a Bonju Eu que canto essas versões, essas traduções, às vezes não aparece meu rostinho, mas sou eu Então já se inscreve, deixa o like no canal Quer alguma versão? Pode pedir aqui nos comentários que eu sempre tento gravar pra vocês Beijinhos e fiquem agora com a versão Eu te vi ali, então pensei, ai meu Deus, olha esse rosto, parece meu Próximo erro, amor, é um jogo, quer brincar? O novo rico de terno e gravata, posso te ler como uma revista Não é engraçado, rumores voam, sei que já ouviu falar de mim Então vamos ser amigos, estou louca pra ver como acaba Pegue o passaporte em minha mão, faça os caras maus ficarem bonzinhos Então vai ser assim pra sempre, ou vai terminar em chamas Pode me dizer quando acabar, seus momentos superam toda a dor Tem uma lista de ex-namorados, eles dirão que sou maluca Sabe que eu adoro jogadores, e você ama jogar Somos jovens e prudentes, vamos levar isso longe demais Vou te deixar sem fôlego, ou com uma cicatriz horrível Tem uma lista de ex-namorados, eles dirão que sou maluca Mas tenho um espaço em branco, baby E vou escrever seu nome Boca de cereja e cristal, posso te mostrar tudo o que sei Beijo roubados, mentirinhas, é o rei, sou a rainha Vou descobrir o que sei que é ser essa garota por um mês Espere o pior, ainda está por vir Ou não, gritando, chorando por você Posso fazer o jogo virar jardim de rosas cheias de espinhos Fico um segundo perguntando Ai meu Deus, quem é ela? Fico bêbada de ciúmes Você voltará sempre que fugir Porque sou um pesadelo vestido de sonho Então vai ser assim pra sempre Ou vai terminar em chamas Pode me dizer quando acabar Se os momentos superam toda a dor Tem uma lista de ex-namorados, eles dirão que sou maluca Sabe que eu adoro jogadores E você ama jogar Somos jovens e prudentes Vamos levar isso longe demais Vou te deixar sem fôlego, ou com uma cicatriz horrível Tenho uma lista de ex-namorados, eles dirão que sou maluca Mas tenho um espaço em branco, baby E vou escrever seu nome